O Festival das Boas Energias é no Polo do Mar, dia 4 de Maio. O Festival do Mar, dia 5 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 de Maio. Mãe Terra, estou a acordar. Mãe Terra, eu quero aprender. Mãe Terra, eu quero te ajudar. 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 Minha mãe, o nosso bem Minha mãe, o nosso bem Amei perdido todo o dia no botão Procurando além, vão aguçando a visão Tendo a seguir apenas o meu coração Vim fazendo a questão apurando a audição Tendo a seguir apenas o meu coração Vim fazendo a questão apurando a audição Para para pensar, mas não, não pensa Porque para, porque para para ver, mas não, não vê Luna, escuridão, em ver clareza Um planal que ilumina Imagina a consciência coletiva Digo, somos, somos um Somos, somos um Vê a beleza, oh mamãe, da mãe natureza Vê a beleza, pensa a mãe natureza Vê a beleza, pensa a mãe natureza Oh mamãe, vê a beleza, pensa a mãe natureza Família! Tô sentida! Mactube! Como é que estamos? Nós somos os Terra Livre Tios desde Sintra Trazer a música da Terra Trazer o amor pela natureza Trazer a união A quem se quiser juntar a nós Estamos juntos! Já que viemos até o meio do Atlântico Vamos agora enviar uma mensagem Para mais lá, mais lá, mais lá Enviar a mensagem aos nossos irmãos lá Na verdade deve ser ali No outro lado do Atlântico Para a Amazónia Para florestas milenares Para os índios E dizer que estamos juntos Nesta luta difícil A Terra somos nós Vamos levar a mensagem pela sereia do mar Estamos prontos, família A roda faz pra, 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 pra Pra sereia do mar A roda faz pra, 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 pra A roda faz pra, 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 pra A sereia do mar Saia do mar, minha sereia Saia do mar, venha brigar na areia Saia do mar, sereia minha Saia do mar, venha brigar sozinha Saia do mar, minha sereia Saia do mar, venha brigar na rede Saia do mar, sereia minha Saia do mar, venha brigar Saia do mar, venha brigar na rede 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 Neste céu terreno estou sereno Como quem calado dá calor Quem aceita Vem-me vindo de onde for Neste céu terreno estou sereno Como quem calado dá calor Quem aceita Vem-me vindo de onde for Eu me rendo e vou descendo Para a pobreza do meu ser Surpreso há a tristeza que me abate Mas que vem ao frio para me aquecer Neste céu terreno estou sereno Como quem calado dá calor Quem aceita Vem-me vindo de onde for Tudo o que há do todo Também há do nada Toda a magia que há para imaginar Também há do nada Toda a beleza da forma Transformar Também há do nada Todo o poder do acreditar Também há do nada Todo o verão nada Todo o poder do acreditar Todo o poder 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 acreditar Tchau, tchau. 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 Chanting and chanting for the Most High and Praising Spirituality I want to hear you brothers and sisters Chanting from the Most High and Singing across the ocean, across the waves, across the mountains playing, feeling, can't hear you Você sente a vibração flui Regalho Diz-nos, irmãos Little by little, once a wise man said You gotta keep moving on, cause if you stop So little by little I go Little by little I go Little by little we go All together now we go Little by little we go I don't follow no yellow brother Oh no 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 Little by little I go Little by little by little Little by little I go So little by little Little by little we go Obrigado Matub Obrigado Madeira I wanna live in peace I wanna live in peace With you all 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 How can a man Mystery a woman How can a man Mystery a woman Mystery a giant How can a man Destroy a culture We know a woman For the purpose of corporations We've lost our while Hey I think I wanna know I wanna know What you're fighting for I think I wanna know What you're killing for What you're killing for But when the rivers are holy And holy is a tree The mountains are holy We are holy Can't you see Yes, we are one 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 Oh Yes, we are one 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 I wanna live in peace With you all I wanna live in peace With you all I wanna live in peace With you all I wanna leave it be With you all Stop, why? Hey! Said a wise man said There is no way to peace Whoa, nah Said a wise man said There is no way to peace Whoa, nah To the peace of the way, wise men said there is no way to peace To the peace of the way, yeah Wanna know, wanna know, yeah I say I wanna know, I wanna know what you're fighting for I say I wanna know, I wanna know what you're killing for I say the rivers are holy, holy is a tree The mountains are holy, we are holy, can't you see Yes we are one, 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 one Yes we are one, one, one Family, the next person is called Water and is dedicated to this big element that gives us the opportunity to live Water Break the walls up in the very end of Japan Cause we can't lie above fear, let love appear I say shine, we are free spirits Say, rise with no limits The essence within you is infinite Can you feel it? Water, water, we are 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? Coruja? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? Coruja? O que é isso? Coruja? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?